Em Evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural Madeireira Visiac Tem tudo pra sua construção, produtos de excelente qualidade, um preço baixo que cabe no seu orçamento Tô casado E antes de ser casado, já ele arrastou alguma fã pra cama? Nada, rapaz, não arrastei não, arrastei não Eu acho que eu arrastei a principal fã que foi a minha esposa Contou umas piadas pra ela, logo que eu vi que ela riu, já deu o golpe Já catou Olha, eu queria te agradecer, falar que você fique à vontade pra se despedir A gente tá ansioso também, eu sei que a hora que passar a entrevista do pessoal já foi espetáculo Mas o pessoal de cá também poder conferir alguns trechinhos lá Posso fazer algumas tomadas? Claro, pode sim, sem dúvida Então eu queria que você deixasse um recadinho pro pessoal E depois eu queria te pedir pra você se despedir como saideira Como você emita mais de 100, tem alguma imitação especial que eu posso pedir? Tem alguma que você prefere? Não, eu tenho feito um show que tem dado muito resultado Que eu fiz uma música que é Esse cara é o teu marido É a versão antirromântica da música do Roberto Carlos Esse cara sou eu Tem dado muito resultado Que o pessoal gosta muito Que é o Roberto cantando O cara que deixa te esperando por horas Que te xinga os montes quando você demora Que está todo o tempo ligando pra você Porque tem o medo de chifre receber E no meio da transa reclama Te compara com a Ana Então vocês aí do programa Que estão aqui me entrevistando Sucesso pra vocês Obrigado pelo carinho Nós vamos voltar aqui E aí eu quero ver vocês de novo aqui comigo Participando Levando essa informação aí pro público Tá? Obrigado Sucesso pra vocês E um beijo pra todo mundo aí de Matão E de toda a região Valeu Obrigado, cara Sucesso Valeu, obrigado Ah, esqueci de fazer o saideiro Então vai, né? Ô, João Eu vou fazer outra coisa Eu vou filosofar pra você O chefe é igual nuvem Quando vai embora É que o dia fica lindo Né, João? Faz na verdade Valeu, cara Obrigado Hoje eu preciso de um termo Não, não Lá na frente eu vi um restaurante aberto Que eu adoro Com a Rivas E de uma refeição Só pra mim O queito dele Falou Sem direito eu não sabe Voltei pro meu carro e saí Dirigindo, conversando De comigo mesmo Hoje eu preciso de um termo Falou Lá na frente eu vi um motel Entrei sozinha Subi em cima da cama Tirei minha roupa Me olhei no espelho E disse Hoje Eu vou me foder A chamada do mosteiro Sabe que tem um parambi Que ficou pro bloqueio Esse padre Foi outro combinado A gente tomar banho junto Chegaram lá Viram que eu tinha sabonês No banheiro Um padre Me olhou pro outro Falando no meu quarto Pega dois sabonês pra gente O padre saiu Pelado da mão Pelado da mão Pelado da mão Pelado do saponês Quando ele tava montando no corredor Ele deu de frente com três freiras E aí quando tinha o que fazer Ele não ia se esconder Ele se fingiu de estátua Ficou lá Pra lá Pra lá Pra lá A sabonês tá Não As freiras Ficam aquela coisa Essa estátua Retrata A maior Criação De Deus A outra falou Jura? Vamos lá Uma pegadinha A melhor parte Dessa criação E foi lá Do que a freira se juntou O padre sentiu uma dorzinha Apertou o sabonete Que caiu no chão A freira veio pela voz Eu senti Você é uma estátua Não? Você é uma máquina De fazer sabonete? A outra feira Foi desesperada Foi também Que caiu o sabonete Pra mim Falei Pô Faltou Faltou Sabe Pra ele ficar no chão A terceira feira Pra ele ficar Com esse Falei A gente só me quer Com o meu YouTube Foi lá Apertou Fichou 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 Uma alegria Sem fim Começou a gritar A gente pensa A delas Com essa máquina Até sabonete Líquida Oi gente Aqui é o Giovanni Braz O bêbado da Praça é Nossa O João Saideira Olha só Eu também estou em evidência Aqui junto com o Emílio Paganin Um abraço Já tenho falado Tesouro A gente chegar em casa Você manda segurar O tesouro Se o lindu subir e ferver É porque o bichinho está ferro Ele não andou gastando barroa Agora se o lindu não subir e não ferver É porque andou gastando barroa Esse queso é melhor que o antigo O antigo pessoal Vocês se lembram O antigo era a bacia d'água O marido chegava em casa O marido chegava em casa A mulher mandava Ele ia as calças Sentar em cima Da bacia d'água Se as bolinhas Bás Ele estava cheio Se as calças Ele foi O bêbado da praça é nossa Saideira Eu também estou em evidência Aqui com o Emílio Paganin É isso Perfeito Pode ir? Pode Agora você vai gravar mais ou não? Não, vou gravar de verdade Ah, então vai Você já gravou? Não Em evidência com o Emílio Paganin A gente vai gravar mais ou não?